Nessa semana a gente acompanhou aqui o caso do pai que ameaçou com a faca e manteve o filho em cárcere privado. Uma cena horrorosa, esse cara foi preso e passou por audiência de custódia. Deixa eu ir voltar com a repórter Lara Linhares, que ela tem as informações sobre o caso. Eu tenho certeza que ela fica, como eu, indignada. Indignada, revoltada, não fica surpresa, não ficamos surpresos, não vou ser hipócrita, porque eu já vi casos como esse, já noticiei casos como esse e sei que outros acontecerão. Agora tem que ter punição, não pode ficar dessa maneira. Não é isso, Lara? Eu volto com você. Isso, é um caso que chamou muito a atenção realmente. O próprio pai da criança, um bebê de seis meses, ele ameaçou matar essa criança e esquartejar por causa, justamente, por ciúmes da mãe que teria acabado esse relacionamento com ele. Ele passou por uma audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Como eu falei, ele mandou um áudio para a mãe do bebê, dizendo que iria matar a criança e esquartejar. E mandou uma foto também com uma faca bem próxima ao pescoço do bebê. Ele foi preso por policiais no bairro da Fazenda Grande do Retiro. Ele estava na casa de uma vizinha no bairro da Fazenda Grande do Retiro. O bebê também estava nesse mesmo local, foi encaminhado aos cuidados da mãe. Também foram expedidas medidas de proteção a favor da mãe e dessa criança. A delegada que acompanha o caso, Simone Moutinho, da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra Criança e Adolescente, falou que no início ele chegou a negar esse crime. Mas após a delegada mostrar o áudio, a foto que ele havia encaminhado para a mãe desse bebê, ele acabou confessando o crime e dizendo ter feito tudo isso por ciúmes. Vamos acompanhar a reportagem de Daniela Mazei sobre esse assunto. A gente está acompanhando essa história triste desse pai que ameaçou uma criança, o próprio filho de seis meses, é o Carlos Augusto da Silva dos Santos. Ele foi preso no São João, dia 24, segunda-feira, preso em flagrante dentro de casa na Fazenda Grande do Retiro. A nossa equipe de reportagem acompanhou essa audiência de custódia, que decidiu que ele vai continuar preso preventivamente, ele vai descer para o presídio. Você poderia ter machucado o seu filho. Mas eu nunca fiz maldade nenhuma, nunca, eu amo meus filhos. Então conversa aqui com a gente. Meu primeiro filho homem, ela foi a primeira mulher que me deu um filho homem. Ele foi denunciado pela ex-mulher dele, a mãe do bebê, porque ele mandou várias fotos para ela da faca no pescoço da criança. Imagine ele colocar a faca no pescoço do bebê, mandou para a mãe e mandou depois fotos dele com a faca na mão, dizendo que ele tinha feito o pior com o filho e que ela ia ver a situação no enterro da criança. Para mim ele estava louco. Botou uma faca no pescoço do meu filho, ele cortou a própria mão dele e sujou a mão dele de sangue. A faca de sangue para dizer que ele tinha matado o meu filho. Quando ele mandou o áudio, dizendo que tinha matado o meu filho e mandou a foto, eu me desesperei. Eu sou mãe. Essa mãe, que ela não quis se identificar, ela conversou com a gente, disse que ela terminou por causa de ciúmes, se relacionou com ele durante quatro anos e terminou porque ele tinha um ciúmes excessivo. Ele queria voltar a se relacionar com ela, tentou atraí-la para casa, fazendo essa ameaça com o filho. Ela então acionou a polícia e ele foi preso em flagrante e vai continuar preso, então, preventivamente. Eu não desejo o mal para ele nem para ninguém. O que eu queria ter, eu já tive, que era o meu filho comigo. Mal para ele, eu não desejo não, mas desejo que ele fique, eu tenho que ficar. Bom pai, ele não é nem aqui, nem em Marte, nunca. O sujeito desse é bom pai, onde? Vamos combinar que isso é um canalha, né? Isso é um bandido. Uma pessoa que encosta uma faca no pescoço de um bebê de seis meses, depois tem a disfarçatez, a falta de vergonha, a cara de pau de falar para a reportagem, para a Daniela Mazin, no caso aí, e outros repórteres, que é um bom pai. Ô meu irmão, tome vergonha na sua cara, está entendendo? Eu só espero que a punição seja legal para você, chegue legal para você. Essa história de tentar reatar o relacionamento que acabou, não está com nada dessa maneira. Você pode reatar o relacionamento da maneira amorosa, da maneira honesta, dizendo que ama a mulher, etc. Agora, pegar uma faca, gravar, dizer que a mulher vai encontrar o filho na cova, etc. Olha o que ele fala aí, vamos ouvir. Aliás, não vamos ouvir não, né? Já falou, já deu para ouvir, né? Não, fecha, 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 fecha. Ele vai acompanhar esse caso sempre aqui, esperando que o desfecho seja da maneira que tem que ser. Com justiça, tudo dentro da lei. Passa coisa na cabeça da gente que é ilegal. Eu confesso a você que passa. Eu odeio, e sei que você também, qualquer tipo de crime cometido contra crianças e idosos também. E tem muita gente desse jeito aí, se achando que vai ficar solto na impunidade para voltar a cometer. É um exemplo que é seguido por muita gente que não presta. E aí